Melodia Melodia O mundo enterrou Vai cantar La 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 Aqui mesmo Nesta hora Ok Ok Sei Esta batida bate por fora Isto tudo está mesmo na moda Se tu quiseres eu te convido Vem te mexer sem te enervar Dá só, sente só Não dá pra culiar Então vem lá que isto tudo vai bater Só de pensar então vem lá A de Lía Copacabana Da Buda Vía Mía, mía Se baila Esta melodía Música mía Te mete en fuego Tarra, ta, ta Cuando hace Vamos, vamos, vamos Adentro Melo, 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 Melodia Si esta te gusta Vem bailar, la 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 Melo, 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 Melodia O mundo enterrou, vai cantar Aqui mesmo, nesta hora Tchau, tchau, tchau